Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Castro. Hoje eu quero falar com vocês sobre um sonho que eu tive em 2019. É um sonho que me deixou muito impactada. Na época eu ainda era espírita, não tinha me convertido. E como espírita, eu não tinha muito essa coisa de espírito santo, sabe? Eu pensava em espíritos protetores, espíritos de luz, espíritos de familiares. Eu pensava nesse tipo de coisa. Então, eu não tinha muito essa questão de espírito santo na minha vida, não tinha isso. Eu era muito voltada para o espiritismo porque eu era espírita. No entanto, eu tive um sonho muito profético na época. Foi no ano de 2019, no mês de outubro. E aí poucos meses depois, mais pra frente eu me converti. Então, olha como é que Deus trabalha direitinho. Isso foi em outubro de 2019, quando foi no final de janeiro, mais ou menos, de 2020 eu me converti. Mas nessa época eu ainda era muito enraizada com Allan Kardec, né? E eu comecei a ter alguns sonhos com a volta de Jesus, com o arrebatamento. Mas, como você já deve ter visto o meu testemunho, né? É um dos primeiros vídeos do canal. O meu testemunho de quando eu era espírita, quando eu era espírita, a gente aprendia no espiritismo que Jesus foi um espírito de luz, muito iluminado e que ele não voltaria mais. Só resumindo para você entender como que foi a minha trajetória no espiritismo. Então, eu tinha isso comigo que Jesus poderia não voltar. Mas, ao mesmo tempo, lá no fundinho do meu coração eu pensava, gente, mas na Bíblia está falando que ele volta. Então, isso confrontava muito com o que eu aprendia no espiritismo. E eu ficava nessa questão toda, pensando, será que volta, será que não volta? E, de repente, eis que eu tenho um sonho. E esse sonho, ele me impactou muito. Por quê? Porque foi muito real. Sabe quando você sonha, assim, que você acorda até suando? Então, o que aconteceu nesse sonho? Eu estava com a minha sogra e com a minha mãe. E eu estava numa salinha pequenininha. E essa salinha não tinha porta. E a entrada dela já dava de frente para a rua. Então, eu não sei se era uma salinha, uma lojinha. Era alguma coisa que ficava na rua mesmo. Numa avenida grande. E ela não tinha porta. Então, assim, teoricamente, a gente não tinha segurança. Porque não tinha como a gente se trancar lá dentro. Não tinha como a gente se proteger e se fechar lá dentro. E aí, nós estávamos, nós três, lá, nessa salinha. E a gente olhava, assim, ficava na porta, né? Vendo o movimento das pessoas na rua e tal. Passa para lá, passa para cá. E a gente lá na porta, vendo o movimento das pessoas. Eis que a gente olha para o céu. Quando a gente olha para o céu, o céu está totalmente preto. Mas, quando eu falo preto, é pensa no nível mais preto que tem, assim, na coloração mais preta possível. O céu estava totalmente preto. Então, o que acontece? O céu estava totalmente preto. E sem nenhuma estrela. Totalmente, assim, sem nenhuma estrela. E aí, quando eu olho para o céu, que eu vejo o céu todo preto, de repente, eu vejo o sol. O sol começou a se aproximar muito da terra. Então, sabe? Aquela bolinha amarelinha que você vê lá no céu, assim, ela foi crescendo, porque ela foi se aproximando da terra. O sol começou a se aproximar muito da terra. Então, a gente olhava aquela bola de fogo amarela gigantesca. E não tinha nenhuma estrela, não tinha nada. E aí, o sol começou a se chocar, começou a bater de frente com outros planetas. Só que estava muito próximo da terra. Então, a gente via tudo, assim, muito gigante. Na época, eu não entendia. Depois, Deus me deu revelação explicando o que significa o sol, o que significa os planetas e por que eles estavam se chocando. Depois eu vou chegar lá. E nisso, começou a cair bolas de fogo do céu. As bolas de fogo caíam e atingiam as pessoas que estavam passando na rua. Mas eu, minha mãe e minha sogra, nós estávamos nessa salinha. E o detalhe é que nós estávamos com uma pomba branca. Que depois que eu me converti, eu fui entender que se tratava do Espírito Santo. E a pomba branca sempre aqui do meu lado. Sempre aqui, no meu ombro. Do meu lado. E aí, eu comecei a ficar assustadíssima. Porque eu falei, as pessoas estão sendo atingidas, estão morrendo. Inclusive, o meu pai, que na época era vivo e depois ele faleceu. Com problema respiratório. E olha só que coisa. Meu pai faleceu esse ano, no mês de março de 2021. Com problema respiratório. E no sonho, ele foi atingido bem aqui, nas costas. É onde que fica o pulmão, né, gente? Foi atingido nas costas e caiu de bruxos, assim. De frente, né? Caiu de frente. E morreu. E todas as pessoas morriam. E eu e a minha mãe e minha sogra, a gente ficou apavorada. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava num lugar seguro. E tinha aquela pomba do lado. E é impressionante que as pessoas que passavam na rua, as pessoas não conseguiam entrar. Porque, como eu falei anteriormente, a gente estava num lugar que não tinha porta. Então, teoricamente, todo mundo poderia entrar lá dentro e ficar seguro também. Só que, mesmo sem ter porta, as pessoas não conseguiam enxergar aquele lugar. Eles não conseguiam entrar onde a gente estava. Então, estava só a gente ali. E, nisso, o sol, sabe? O céu todo preto e o sol batendo de frente com os planetas. Aquela coisa toda. E aí, eu falei com a pombinha, né? Falei, escuta, eu estou muito assustada. Cadê meu marido e os meus filhos? Aí, na hora que eu falei isso, a pomba falou pra mim assim, olha, você não precisa se preocupar com eles. E aí, imediatamente, eu não me preocupei. Eu obedeci. Mas eu não perguntei, mas por que eu não preciso me preocupar? Será que eles estão bem? Não sei o quê. Eu não pensei em perguntar. Eu não pensei em questionar. Eu prontamente falei, tá bom. E aí, eu não me preocupei. E aí, ficou tudo bem. Só que eu precisava saber o que estava acontecendo no mundo. Eu precisava saber se em outras partes do mundo, as pessoas estavam assim também, igual a gente estava lá e tal. É claro que as pessoas estariam assim. Porque, gente, o sol todo, o sol se chocando lá com os planetas e o céu todo preto. Então, é lógico que se os astros se aproximaram tanto assim da Terra, é lógico que o mundo todo ia ver, né? E o mais engraçado é que eu falei, gente, eu preciso ver o que está acontecendo nas outras partes do mundo. E daí, eu peguei o meu celular, meu celular estava sem bateria. Aí, eu tentava conectar o carregador, só que não tinha luz. E aí, eu peguei o celular de uma outra pessoa, não sei se era da minha mãe ou da minha sogra, só que todos os celulares não tinham conexão com a internet. Então, basicamente, a gente sofreu um... Eu não vou dizer que foi um ataque cibernético. Eu acho que é por conta de tudo que a gente estava sofrendo ali. A gente estava caindo bola de fogo do céu. Então, gente, o Wi-Fi não ia funcionar mesmo, né? O fato é que Deus começou a me revelar, sabe? Eu não sei te explicar como. É uma coisa minha com Deus. Mas Deus começou a me dar revelações porque eu ficava pedindo em oração. Senhor, me mostra. O que quer dizer o céu todo preto? O que quer dizer aquela bola de fogo, o sol? O sol vinha muito próximo, mas o sol ficou gigantesco no céu. E os planetas também ficaram gigantescos no céu. E eu falava assim, Senhor, me dá uma revelação. E aí, quando foi passando o ano de 2020, que eu me converti, Deus começou a me mostrar pequenos detalhezinhos. E até nesse ano de 2021, Deus ainda está me revelando o sonho que eu tive lá em 2019. E o que Deus me mostrou é que o sol, que é uma estrela muito importante na galáxia, ele representa uma nação muito grande, uma nação muito importante, um país muito importante. Porque o sol, ele é uma estrela que brilha muito e que a gente depende dele. Então, Deus me mostrou que representa um país, uma nação que o resto do mundo depende dele. Aí você tira suas conclusões. E que é um país importantíssimo. E os outros planetas, que eram planetas também de proporções grandes, mas não tanto quanto o sol. Esses outros planetas, que estavam juntos se chocando contra o sol, eram outras nações, um pouco menores, mas não menos importantes. E que então eles iam se chocar entre si, ou seja, haveria uma guerra. E isso que Deus mostrou pra mim. O céu todo preto, que parecia, no meu sonho, quando a gente olhava pro céu, parecia uma tela, sabe? Parecia uma tela. E todo mundo que estava na rua, todo mundo podia enxergar essa tela. Então, Deus me mostrou que o céu todo preto significa realmente uma tela. Porque, olha só, entenda, no meu sonho, o céu estava tão preto que não tinha uma estrela. Então, você não tinha como prestar atenção em nenhuma outra coisa, a não ser naquela briga. Então, o que Deus estava me mostrando é que o mundo todo vai ver, porque é uma coisa que vai ser muito gigantesca. E é uma tela mesmo. A gente vai ver na televisão. Só que a gente vai ver na TV só aquilo. Vai ser só aquilo. Vai ser só aquela guerra, guerra, guerra. A gente não vai conseguir ver, pelo menos foi o que Deus me mostrou. Claro que isso pode ser em 2022, como pode ser, sei lá, em 2025. Não sei. Mas é bom que eu já deixo esse vídeo gravado aqui. Eu sei que ele vai ficar um pouco longo, mas é um registro que eu já vou deixar aqui, porque foi uma coisa que realmente Deus me entregou. E, assim, todo mundo vai ver e vai ser uma coisa que a gente vai parar e vai ficar olhando. E o fato de não ter internet no meu sonho, de a gente não conseguir carregar o celular, é porque esse impacto dessa guerra vai ser uma guerra tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente vai ter, sim, danos em serviços essenciais e básicos. E o fato de não ter internet no meu sonho,